Música Se crede, gente que coopera cresce! Malbec, sua madeira ecológica para cercas e construção! Copa Gril, agindo no presente e com os olhos do futuro! C3 Assessoria Contábil, Labor de Tintas, Ponto Certo Ferramentas, Forpagel Materiais de Construção, Cores Sul Tintas, Disque Shop do Verde! A ACC Copa Gril Sempre Vida Se Crede, Marechal Cândido Rondon, entrou em quadra pela sétima semana da Liga Nacional de Futsal, diante da equipe da Intele de São Carlos. O primeiro gol da partida saiu dos pés de Eduardo Jabá. Ganhou da marcação de Cabreúva e bateu na saída de Veloso, abrindo o placar para o time de Marechal Cândido Rondon. 1 a 0 Copa Gril. Música O segundo gol também foi dele, passe de Biel, Jabá deu essa linda finta em cima da marcação, uma verdadeira pintura, mais uma vez na saída de Veloso, marcando o segundo gol do time rondonense. A Intele descontou na boa jogada de goleiro linha, Keké chegou empurrando para o fundo da rede, dando números finais à partida. A ACC Copa Gril Sempre Vida Se Crede 2, Intele 1. O próximo compromisso do time rondonense será na próxima terça-feira, no Ginásio de Esportes Neibraga, pelo Campeonato Paranaense de Futsal, quando recebe a equipe do Marreco de Francisco Beltrão. A bola rola às 19h30, com transmissão ao vivo da Copa Gril Futsal TV, a partir das 19h, no Facebook e YouTube da Copa Gril Futsal e também da Promove Esportes.